Ela simplesmente olhou, assumiu-se sempre para o lado. Ela parecia que era a Alice no país das maravilhas. Porque para ela deve pensar que está tudo bem na agricultura. Mas não está. Não está e está aqui a prova viva que não está. Portanto, o que vamos fazer e que vamos debater é dizer aos políticos deste país que estão agora em eleições, que querem os nossos votos, que digam em campanha electoral o que é que querem para a agricultura. O que é que querem ir fazer para ajudar os agricultores e o bem agrícola comum. É isso que nós queremos fazer. É isso que nós estamos aqui para bater ao pé. Porque nós, nós temos sido muito maltratados. E está na altura de todos sermos mais unidos e começarmos a pedir um melhor tratamento. Agora vou passar a palavra aqui ao meu amigo que está ao lado, que ele está um bocadinho reticente, mas vai dizer umas coisas. Boa tarde. Quero agradecer a presença de todos. Sem todos vocês isto também não era possível. E quero agradecer também aos meus colegas. Fardámos-se de unir esforços para que isto tudo fosse possível. Agora vou passar ao meu colega que eu... Agora, boa tarde. Queria agradecer também a todos. O que nós temos aqui é algo para começar. Porque aqui na região não há organização nenhuma. Portanto, nós esperamos que de futuro possa haver mais iniciativas com mais gente, com mais força, para que nós possamos levar a bom porto à agricultura. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem presentes. Este é o primeiro passo. Não quero ser muito passativo. Os nossos problemas são os vossos problemas. Acho que é importante vir alguém do público, falar. É importante também trocarmos ideias. Os problemas são transversais na agricultura, das diversas atividades. É lamentável que sejamos esquecidos dos nossos governantes. É lamentável que só se lembrem de nós quando estão extremamente preocupados com a fome. Foi o caso do Covid. Só aí é que a opinião pública e toda a comunicação social falou sobre nós. Nós somos o setor primário, não podemos parar e agora vamos fazer o quê? Para as gerações futuras é extremamente complicado. Nós temos que olhar pela agricultura como qualquer outro negócio. Nós temos que ter lucro relativamente ao nosso trabalho. Isso não está a acontecer pelos diversos fatores que todos nós tivemos. E temos muita coisa para falar em comum entre todos, dos diversos setores. E esse é o segundo passo que passa por aí. Mas precisamos de todos. E isso não basta ficar por trás de um teclado ou computador ou dizer que está a mau tempo, que esteve a mau tempo, mas estamos cá. E estão todos parabéns. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Já foi dito e já foi agradecido. Agradeço mais uma vez de estarem aqui todos presentes. Sem voz e nada disto era possível. Foi com muita temezia que nós criámos este grupo. E espero que o grupo continue e que se disponibilizem mais alguns para nos ajudar. Porque isto é muito complicado. É muito difícil. Passámos horas sem dormir, como devem calcular. E gostaríamos que o grupo aumentasse para se tornar mais fácil. Porque há pessoas que dizem que não iam à manifestação, porque tinham trabalho para fazer. Todos nós temos trabalho para fazer. E ainda bem. É sinal de que temos saúde, não é? Mas é preciso que esta força se torne muito mais forte para sermos ouvidos. Esta foi a primeira, mas acredito que vai e irá haver muitas mais. E assim vamos conseguir, ou pensamos conseguir, ter resultados para que a nossa agricultura portuguesa não acabe. Já agora queria dizer uma coisa a todos. Não se esperem. Não pensem que isto foi um passeio. Isto foi uma forma de luta muito importante. Nós, se Deus quiser, um dia, se começarem a pisar os calos, vamos todos para Lisboa. E aí sim. Mas não há de ser só os agricultores do Oeste. Tem de ser os agricultores de Portugal, remar rumo a Lisboa e fechar Lisboa, porque é isso que eles estão a precisar, se começarem a se portar mal. Portanto, não se esperem. Isto não foi um passeio. É o começo de algo. Baixão. Ora, boa tarde a todos. Eu não fui de... Não pertencia ao grupo inicial de organizadores. Fui agrafado a alguns pelo caminho. E foi com enorme orgulho que assumi parte da tarefa. Já estava a acompanhar o grupo criado no WhatsApp para suporte à manifestação. E apercebia-me que havia ali muita intuptuosidade, muita vontade de sair para a rua, inclusivamente antes de haver uma mensagem para transmitir. E foi logo o que nós constatámos, é que não faz sentido fazer barulho sem ter alguma coisa para reivindicar. E foi talvez isso que atrasou um pouco, sedimentarmos as nossas ideias e termos uma mensagem clara para transmitir. E dessa mensagem clara, o que é que veio a resultar? Resulta um manifesto reivindicativo que não interessa entregar à presente ministra, que é a carta fora do baralho, mas vai ser entregue assim que haja um titular para a pasta do Ministério da Agricultura. E isto não são exigências de outro planeta. São exigências nossas, os agricultores do Oeste. São exigências que se forem atendidas, vão fazer muito, não só pela agricultura do Oeste, mas também pela agricultura nacional. Eu, se me permitissem, gostava de ler o manifesto, porque ele foi publicado no grupo do WhatsApp, mas talvez nem todas as pessoas tenham a oportunidade de o ter lido. Isto é um pouco para constatar se estamos de acordo e se estivermos de acordo podemos subscrever este documento. Podemos subscrever este documento para lhe dar mais força. E passo a ler. Movimento Cívico de Agricultores do Oeste. Manifesto reivindicativo. Dado o momento particularmente difícil que o setor agrícola atravessa, não podemos permanecer calados. Temos sido vítimas devias agressões por parte de quem nos devia acarrenhar e zelar pelos nossos interesses. Sucessivos governos incompetentes nos têm governado colocando em prática as linhas-guias de uma PAC europeia desajustada e ruinosa, que abdica da sustentabilidade do setor agrícola, estratégia para a garantia da alimentação de Portugal e da União Europeia. Perante este panorama calamitoso, constituiu-se espontaneamente o Movimento Cívico de Agricultores do Oeste. Este é um movimento apartidário constituído por representantes das várias áreas produtivas. A missão deste movimento é reivindicar, junto das autoridades competentes, a adoção de medidas que permitam, desde já, mitigar tanta ageneira que tem sido feita em prejuízo da agricultura. E, em seguida, exigir a adoção de medidas que possibilitem a reabilitação e rejuvenescimento da agricultura do Oeste e de Portugal. De há muito tempo a esta parte, os agricultores têm sido confrontados com a crescente exigência regulatória emanada pela União Europeia. Definiram-se metas irrealistas e inatingíveis. E não houve o bom senso de as rever, assim que ficou patente, o decréscimo súbito da produtividade das culturas e o aumento dos custos de produção. A Europa parecia dirigir-se para uma situação de diminuição da disponibilidade de alimentos e, consequente, aumento de preços ao consumidor. Mas, eis como que, por magia, resultado de vários acordos comerciais com países extracomunitários, é facilitada a importação de bens alimentares de outras proveniências. Melhor ainda, esses acordos permitem às nações mais ricas da União Europeia a exportação de tecnologia e automóveis para esses países extracomunitários. E todos viveram felizes para sempre. Não, a história não acaba aqui e muito menos prevê um final feliz. Fora da União Europeia, como é do conhecimento geral, produz sem observar as regras comunitárias, sem grandes preocupações de sustentabilidade ambiental, de higiene e segurança no trabalho, direitos humanos, segurança alimentar, etc. Invariavelmente, produzindo mais e mais barato. Uma vez importados, esses alimentos produzidos fora da União Europeia, em condições muitas vezes duvidosas, competem com os alimentos produzidos na União Europeia. esta competição dos produtos extracomunitários de produção desregulada com os nossos produtos, há que chamá-la pelo nome concorrência desleal. Em simultâneo, o estabelecimento de padrões modernos de consumo veio privilegiar o aparecimento e proliferação de grandes superfícies, agrupadas em grandes grupos de distribuição, que no extremo podem ser vistas como monopólios de dois ou três, que aproveitam a existência de um mercado livre e desregulado para a maximização dos seus lucros, aproveitando a sua prevalência para esmagar os preços de compra. Recentemente, consequência da pandemia de Covid-19 e mais tarde da guerra na Ucrânia, deu-se um aumento expressivo dos custos de fatores de produção, sementes, fertilizantes, meios fitossinitários, rações e combustíveis, máquinas e equipamentos agrícolas. Tudo aumentou, muitas vezes, com aumentos superiores a 100%. Tornou-se mais caro produzir. No entanto, os produtos são pagos aos produtores praticamente aos mesmos preços. Por sua vez, o consumidor é confrontado com acentuados aumentos de preços, ficando a pensar que os agricultores estão a ganhar rios de dinheiro. É difícil sempre ser agricultor, como sempre foi. Não, hoje mais ainda. Basta alguma atenção para perceber que é necessário muito esforço para conseguir sobreviver nesta atividade, quase arroçar um masoquismo. E estamos certos de que esta é a principal razão para o setor não ser interessante para os jovens, que procuram para si uma vida mais descansada. É por este motivo que não há atração de jovens agricultores e, consequentemente, o setor tem vindo a envelhecer. Estima-se que a média de idade do agricultor português estima-se que a média de idade do agricultor português ultrapassa os 64 anos, mais 6 que a média comunitária. estima-se ainda que apenas 4% dos agricultores portugueses têm menos de 40 anos. Extrapolando estes valores para o futuro, facilmente se conclui que se nada for feito, não haverá agricultores em 2050. Fica então o caminho aberto para uma nova agricultura, sem agricultores, mas nas mãos de grupos e fundos de investimento. que fique bem entendido, não andamos atrás de molas, os ditos subsídios, que nos possam atribuir para nos manter calados. Queremos ser tratados justamente e reconhecidos pelo esforço que diariamente fazemos para alimentar Portugal e a Europa. Não somos nem nunca fomos o problema, mas queremos fazer parte da solução, pelo que decidimos elaborar este manifesto para presentear o futuro Ministro da Agricultura com o resumo do que pensam e sentem os agricultores da região Oeste. Aproveitamos para desejar-lhes as melhores realizações no desempenho das suas funções. E agora, de seguida, vou passar a ler as nossas reivindicações. Primeira, criação de um modelo regulado que assegure uma adequada distribuição dos lucros gerados ao longo das diferentes fileiras. Os alimentos têm de ser valorizados e quem produz tem de ser pago adequadamente, de forma a garantir a sustentabilidade da sua exploração. Segunda, rigoroso controle dos produtos alimentares importados de países extracomunitários. Todos os produtos importados devem cumprir integralmente com o referencial regulatório europeu. Concorrência sim, mas com regras iguais. terceiro, garantir a existência de um verdadeiro Ministério da Agricultura. Exigimos o restabelecimento do Ministério da Agricultura com plenitude de funções e de meios, não subserviente de outros ministérios e com a missão de trabalhar verdadeiramente em prol do estímulo e defesa da agricultura nacional. Esta exigência é extensível a todas as dependências do Ministério da Agricultura, institutos, direções gerais e delegações regionais. Quarto, garantia dos recursos hídricos. perante o crescente cenário de alterações climáticas, sabendo que a disponibilidade hídrica é um fator crítico da produção agrícola e que aquilo que diferencia um oásis de um deserto exigimos que sejam estabelecidos planos nacionais e locais visando a garantia de adequado aprovisionamento hídrico. Ao nível da região oeste deve avançar-se em três frentes. Construção de rede pública de açudes e pequenas barragens para aprovisionamento de água, isto ao nível público, avanço urgente do projeto Tejo para reabastecimento das infraestruturas hídricas da região mediante transvases caso necessário e também pela simplificação do processo de autorização execução e licenciamento das captações de água. Quinta reivindicação garantir o rejuvenescimento do setor através da instalação de jovens agricultores através da criação de medidas ativas para potenciar a instalação de jovens baseada na criação efetiva de condições e não apenas na atribuição de subsídios criação de uma unidade de extensão rural com a finalidade de orientar e apoiar os jovens agricultores na sua instalação. Sexta medida desbloqueio e simplificação de processos nas candidaturas de apoio ao investimento nas populações agrícolas e organizações de produtores. Sétimo criação de linhas de crédito para apoio ao investimento criação de linhas de crédito com condições adequadas juros períodos de carência e mecanismos de garantia. Oitava medida criação de mecanismos simplificados de ajuda à aquisição de equipamentos para a produção de energias renováveis e de máquinas e equipamentos agrícolas energeticamente mais eficazes para a redução do consumo de combustíveis fósseis e consequente diminuição da pegada ecológica. Medida 9 revisão do preço do gás óleo agrícola através da redução do ISP proporcional ao CO2 sequestrado. Décimo reposição do mecanismo de eletricidade verde e isenção automática da taxa audiovisual e... A medida décima primeira reajuste das regras dos seguros de colheita à realidade da região oeste nomeadamente pela inclusão da cobertura do risco de escaldão solar. Décima segunda medida inclusão da agricultura regenerativa nas medidas agroambientais equiparando a agricultura biológica. Medida décima terceira revisão das taxas de IRS e de IRC para os empresários agrícolas de forma a permitir alguma oxigenação de tesouraria. E finalmente a décima quarta e última medida manutenção da atual lista de produtos fitossanitários até aparecimento de alternativas biorracionais eficazes. Caldas da Rainha 15 de fevereiro de 2024 e os subscritores que queiram assinar poderão assiná-lo em anexo para dar uma força a este manifesto. penso que conseguimos identificar aqui algumas medidas absolutamente importantes e determinantes para o futuro da agricultura não só na região mas também no país. E agora este documento há de ser entregue espero eu que em mãos ao futuro Ministro da Agricultura e a partir daí resta-nos ficar vigilantes e ver se ele consegue colocar estas medidas em prática ou ela ele ministro titular da pasta e nós resta-nos ficar vigilantes mas verdadeiramente vigilantes não é isto não é uma coisa isto são coisas que têm que começar a andar em breve não é coisas para começarem a andar daqui por duas ou três legislaturas porque hoje já vamos tarde as alterações climáticas estão aí as dificuldades do setor são mais do que patentes isto é para pôr em prática já isso não houver vontade política temos que nos unir mais fortes do que nunca e temos que nos fazer ouvir isto é ponto assente Atenção está aqui umas folhas que eu agradecia que fossem assinados por vocês se querem realmente que isto seja importante para entregar é um João que estão aqui alguém que quiser pode vir passar aqui boa tarde boa tarde bem-vindo a RTV1 estamos no Largo da Feira em Caldas da Rainha eu queria dizer eu queria dizer mais uma coisa é um lema que eu acho importante acho que é importante ficar este lema para a agricultura e não se esqueçam juntos e unidos somos mais fortes esse lema é importante e acho que todos nós merecemos uma grande salva de palmas todos nós estamos aqui somos grandes agricultores e temos que caminhar para a agricultura para a frente e defender aquilo que é nosso nós temos o direito de ter algo na carteira que é isso que eles nos vão fazer também para educar os filhos como os outros quaisquer que têm portanto bem-vindo todos alguém quiser vir aqui falar está a despor como estava a dizer estamos em Caldas da Rainha onde foi lido um manifesto pelos organizadores do protesto contra os problemas que a agricultura atravessa após uma marcha lenta que teve início no Bombarral a marcha lenta foi organizada pelo movimento cívico de agricultores da região oeste um movimento espontâneo criado entre os profissionais do setor da região estas são as imagens do nosso ponto de reportagem da minha parte é tudo tenha uma excelente semana